Uma moto seguia pela Rua 12, quando foi atingida por um carro na Avenida Visconde do Rio Claro. Esse foi apenas um dos 1.207 acidentes registrados no município no ano passado. Segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Mobilidade Urbana, o número de acidentes sem vítimas fatais em 2022 foi inferior ao registrado em 2021, quando foram elaborados 1.425 boletins de ocorrência. Trabalhamos sempre o monitoramento dos acidentes. Temos um site onde nós nos baseamos, é um site oficial, então a gente não pode basear por informações que não sejam oficiais. E através disso nós monitoramos o mapa de calor da cidade, onde nós temos a incidência maior de acidentes, o que causaram, quais as ações que a gente pode fazer para fazer o combate aos acidentes. Então são intervenções como sinalizações, sinalizações de solo, sinalizações verticais, instalações de semáforos, instalações de equipamentos de lombada, lombadas eletrônicas, enfim, tudo que a gente pode utilizar para combater o acidente, isso é feito. No entanto, apesar da redução, 27 pessoas perderam a vida em acidentes. No comparativo por mês, as taxas foram maiores nos meses de maio, junho e julho do ano passado. Mais de 70% das vítimas eram do sexo masculino, sendo a maior parte na faixa etária entre 55 e 59 anos. Segundo o secretário, a principal causa de acidentes é o avanço de sinal vermelho. Para se ter uma ideia, neste ponto aqui da Avenida Felício Castelano, apesar de ter a sinalização, é um dos que mais registra colisões no município. Na verdade, o tempo do sinaleiro verde aqui para cortar a avenida é muito curto. Então o pessoal abusa para tentar passar, é onde acontecem os acidentes. Nós temos aí o segundo colocado em autuações, que é a invasão do sinal vermelho. Isso daí já é algo bem difundido. Toda criança de oito anos sabe que o vermelho significa pare, mas infelizmente ainda é a segunda maior volume de infrações no trânsito. E a gente precisa realmente combater isso. Os últimos acidentes que nós registramos em Rio Claro, mesmo que não sejam motos, motocicletas, elas foram praticamente embaixo dos semáforos. Ou seja, alguém cometeu uma infração, alguém passou um sinal vermelho e acabou colidindo com outro. Na lista de locais com maior número de acidentes está este trecho, no entroncamento da avenida 32 com a rua 3A, no bairro Vila Alemã. O grande fluxo de veículos e a proximidade com uma escola dificultam até mesmo para quem anda a pé. Todos os tipos de condução ele passa por aqui, para sair para a cidade, de um lado ou do outro, né? Então é um lugar que requer um pouquinho de cuidado, até para você atravessar uma rua, tal, tal. Apesar de todo um acompanhamento, o secretário destaca que o número de acidentes pode ser ainda maior, já que grande parte dos motoristas não registra o boletim de ocorrência, o que dificulta o acompanhamento por parte dos setores de mobilidade. É muito importante que se registre para que a gente consiga fazer esse mapeamento correto. Difícil quando você verifica uma solicitação para que seja feita uma intervenção no local e você faz o mapeamento e não tem nenhum acidente registrado. Então isso não justifica que eu faça uma ação. Eu preciso que exista essa incidência para que a gente possa legalmente fazer uma instalação de equipamentos, fazer o uso do recurso público para fazer um tipo de intervenção no local.